Estamos aqui no Hospital José Maria Filomeno Gomes, na sala do aleitamento materno para um momento importante. Começamos o mês de agosto e do dia 1º ao dia 8 tem a semana do aleitamento materno. O mês de agosto inteiro é dedicado ao aleitamento materno, a conscientização, a importância de amamentar o bebê nos primeiros dias, primeiros meses de vida. E para saber mais detalhes, é claro, desse momento e para informar as mamães que estão nos assistindo aí, vamos conversar com a Joyce Camussa, que é a enfermeira responsável pelo aleitamento materno. Joyce, obrigado por nos receber. Qual a importância do aleitamento materno para as nossas crianças, para as nossas mamães também? Olá pessoal, tudo bem? A importância tanto é para a Dídea que a gente fala, que é o binômio mãe-bebê, que ele é voltado para as questões de saúde do bebê e saúde materna. Traz benefícios nas questões de evitar infecções no bebê, diarreias. Para a mãe traz a questão da recuperação pós-parto mais rápida. As diminuições nas chances de câncer de colo de útero e de mama também são diminuídas quando essas crianças são amamentadas para a mãe. E também tem uma questão muito importante que é do QI elevado. Tem pesquisas hoje que mostram que crianças que são amamentadas exclusivamente até os seis meses e que essa amamentação persiste pelo menos até 12 meses, esses bebês, essas crianças têm um QI mais elevado. Então, assim, são só benefícios. Tanto financeiro, né, porque uma lata de leite é bem mais cara, como também os benefícios para a saúde desse bebê e para a saúde materna. Tem, tem sim, é muito importante. Você frisou num ponto importante que esse setor, a gente tem um setor aqui no município que funciona desde 2020 e que ainda tem mães que não conhecem esse nosso setor, que foi criada exatamente para dar apoio e suporte às mamães de Pacajus, sejam aquelas que vêm a parir aqui no hospital com a gente, como aquelas que vão parir em outro município e que podem vir estar sendo assistidas por a gente também. Elas têm muitas que não conhecem esse serviço. E aí, outra coisa importante é que hoje o município de Pacajus, ele tem uma parceria desde 2021 com o Hospital Infantil Albert Seib, que a gente implantou um posto de coleta aqui no município. Então, assim, eu quero até convidar as puérperas, a gestante que queiram ser doadoras de leite, essa gestante, após parir, se quiserem ser doadoras de leite, elas podem estar vindo até o hospital ou entrar em contato com a gente pelo Instagram, AMI e Pacajus, que lá eu passarei todas as informações. E também, nesse mês de agosto, que é o mês voltado para a questão do incentivo ao aleitamento materno, onde a gente propaga ainda mais para poder informar as mães a importância do leite materno para a criança. Que, assim, ainda existem muitos mitos, são muito culturais as questões do aleitamento materno. Ainda existe essa cultura de que o leite é fraco, o leite não está suprindo todas as demandas do bebê. E, assim, se a mulher não tem nenhum problema de saúde que vier a impactar na questão da lactação dela, da cadeia de lactação, só o leite materno é capaz de suprir todas as demandas do bebê até os seis meses. E agora, esse mês, a gente vai ter aqui ações no dia 12 e no dia 16. E também, eu fui chamada para estar presente em algumas atenções primárias do município para estar fortalecendo essa questão do aleitamento materno. Então, esse mês já tem tudo programado direitinho. Então, fica aí a dica. E você falou que dia 14 e dia 15, qual é o dia que vai ter as ações aqui, especificamente? Aqui vai ser no dia 12 e no dia 16. A gente já, quem entrou em contato também com a gente foi as coordenadoras, que é a Jéssica e a Suiane, para poder a gente estar fazendo essas ações aqui também no hospital e na atenção primária. Ok, muito obrigado. Então, aleitamento materno é vida. Está certo? E, claro, as mãezinhas têm que ser informadas. É por isso que a nossa equipe está aqui conversando. Está certo? Para saber todos esses detalhes. Com imagens de Daniel Cordeiro, Alexandre Lima, para a TV da gente. E, claro, as mãezinhas têm que ser informadas.